Meus caros, bem-vindos a mais um vídeo desse canal da Venerável Hora em Terceira. Hoje a Priora resolveu trazer uma reflexão para vocês sobre as provações cotidianas. As provações que muitas vezes nos inquietam, nos amarguram, nos deixam, nos fazem duvidar da fé muitas vezes, meus irmãos. E essa reflexão será sob a ótica de Santa Teresinha do Menino Jesus e de Santa Teresa d'Ávila. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo e bora lá para o vídeo. Meus caros, boa tarde, como vão? Estamos aqui mais uma vez no canal da Venerável Hora em Terceira. E dessa vez a Priora veio falar sobre uma coisa que é tão cotidiana, mas é tão atual, que são, na verdade, as provações. Vim conversar com vocês uns três, quatro minutinhos falando sobre as provações do dia a dia, meus irmãos. Quando estamos nos tormentos, ou melhor, no tormento da provação, quando o barco sacode e muitas vezes a gente acha que vai naufragar, que a provação é maior, muito maior do que a gente consegue suportar, Deus vem nos socorrer, principalmente quando a gente confia tudo, todas as provações e abandona tudo, exatamente todo aquele sofrimento nas mãos bondosas de Deus. E, meus irmãos, é muito difícil que isso ocorra quando o barco sacode, porém, a gente tem que ter em vista sempre os evangelhos, né? Jesus dormia tranquilo no barco, enquanto o mar atormentava e os apóstolos todos preocupados, né? Com Deus não há necessidade de preocupação, não há necessidade do amanhã, de pensarmos tanto no amanhã, porque Deus é hoje, meus irmãos, Deus é hoje e Ele conhece o futuro e Ele tem misericórdia do nosso passado. Então, eu proponho a todos vocês aquela visão de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, ela amava o sofrimento, porque ela entendia que as almas, elas eram compradas a preço do sofrimento, como nos ensinava Nosso Senhor. Santa Teresa d'Ávila tem uma ótica um pouco diferente, em que pese o conceito seja o mesmo, né? De sofrer para Nosso Senhor. Santa Teresa dizia que a cada sofrimento enviado por Nosso Senhor, meus irmãos, a recompensa seria muito maior. Então, hoje você que está sob a tormenta de um sofrimento, a tormenta de uma aprovação enorme, que você que acha que não vai sobreviver até amanhã por causa dessa aprovação, pare, pense, olhe para o alto, veja como Nosso Senhor se portava no barco quando Ele balançava e, principalmente, meus irmãos, recorram à Santíssima Virgem. Quem tem uma mãe como a nossa, meus irmãos, não morre pagão, né? Quem tem uma mãe como a nossa pode ter confiança e absoluta certeza que ela divulgará em nosso favor, junto a Jesus. Rezem a Virgem Maria, rezem o Terço, hoje é dia do Rosário, rezem o Rosário, ofereçam a Virgem Maria e, assim, meus irmãos, enfrentem as provações. Confie e enfrente. Tudo passa, como diria Santa Teresa d'Ávila, só Deus não passa. Hoje eu fiquei com as duas Terezas, fiz uma breve reflexão sobre a questão da aprovação e curtam o nosso conteúdo, compartilhem esse vídeo para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e, principalmente, que possa confortar aquelas pessoas que estão aflitas no dia de hoje. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.